CEMIG apresenta CEMIG. 70 anos de histórias. Conheça fatos marcantes da nossa história. Década de 60. Em 1960, a CEMIG começou as suas operações de transmissão e distribuição. A grande obra da fase inicial da companhia foi a usina hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco. Em 1962, as duas primeiras unidades da usina entraram em operação. Ampliando a capacidade geradora da CEMIG, além de ter regularizado a vazão do Rio São Francisco, beneficiando a região Nordeste, Três Marias contribuiu para o desenvolvimento industrial de Minas. Já entre 1963 e 1966, o consórcio Canambra, um grupo de técnicos canadenses, norte-americanos e brasileiros, avaliou o potencial hidráulico do Estado de Minas Gerais. Olhando para o passado, transformamos o nosso futuro.